E o palco do momento é a cidade de Videira, aqui em Santa Catarina. Continuamos aí com os vídeos da BIS, eu estou intercalando com algumas viagens que eu estou fazendo já. Continuando, né, a saga aí das cidades que eu viajei por Santa Catarina, de BIS, BIS 110i. E se você tá chegando aqui agora, tem dúvida, tem curiosidade de como é viajar com uma BIS 110i, então, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade, que eu teria o maior prazer de responder a cada um de vocês. Já postei alguns vídeos aqui falando da autonomia, falando de cuidados, quero trazer no próximo vídeo falando um pouquinho pra vocês sobre as roupas que eu utilizo pra não passar frio e também, claro, né, pra não passar calor. Ó, finalzinho do dia, como vocês podem perceber, o sol já está se pondo, eu tô indo até a loja da Honda pra fazer a troca de óleo da BIS, porque já passou um pouquinho da quilometragem, então, bora lá trocar esse óleo pra não termos problema. E segue aí o áudio original do vídeo. Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Videira, em Santa Catarina, eu tô indo na loja da Honda agora pra trocar o óleo da moto, que já passou, foi um pouco mais de mil quilômetros, então, vamos lá, já são quase 18 horas, mas vamos lá ver se eles conseguem fazer a troca de óleo no finalzinho do dia, já. E aí, daqui, eu vou seguir para a caçadora. Talvez eu conseguia trocar o óleo hoje. Acaba tudo tracinho, arrojadinho. Importante pra manter a vida útil do motor, não ficar fumacando igual montando ali, fazer as trocas de óleo, tudo certinho, tudo em dia, manter a notinha em ordem. Vamos lá, vamos na torcida. O pessoal aqui é muito simpático, são muito queridos, então, acho que vamos torcer pra que dê certo para eles trocar o óleo. Tem que falar também que é rapidinho, né? A troca de óleo é... uns minutinhos já tá... fica de boa. Finalzinho do dia, comprei pra vocês já quase 6 horas, então o trânsito tá bem congestionado. E como as ruas aqui são todas bem estreitinhas, então... dificulta um pouquinho. Ali tem uma... uma obra também, daí afunila o trânsito, daí deixa um pouquinho mais devagar, hein? Passar do outro lado, passar a ponta, vamos passar por uma pista da direita, vamos ter que não virar pra lá. Vamos ver se a gente consegue. Virar pra esquerda e ver uma sequência pra direita. Eu nem sabia que dava pra ir pela outra pista, agora que eu vi. A gente já entra na pista certa. Aí descendo ali, virando na direita já... A gente vê a volta da ronda. Ah, trabalhadinha por aqui, porque tá tudo muito, muito, muito parado. Aí a gente veio virar aqui. Uma outra avenida também, tudo parado. Vem ali na frente, ó, uns 400 metros. Tá de olho pra ver ali o que é. Tá de lado a frente. Cidade de Videira, Santa Catarina, pleno horário do rush, horário do pico. Nós estamos nós, captando uma, vamos chamar a ronda, pra trocar o óleo da nossa bizarca. Baixa a luz, você tá com luz alta na rodorria, opa, já avisei a asinha ali da ronda. Ah, é do lado esquerdo, eu vou torcer pra que esteja, que esteja lindo muito, que esteja muito a frente, pra eu conseguir atravessar. e vai dar boa. Fechou pra serviço. Estamos então, pessoal, vamos torcer agora pra que dê pra trocar o zóio da moto, ou não, né? Vamos ver. Vamos ver.